Gente, é o tio da Luluca. Vamos atrás dela, pessoal. Por trás das câmeras do Luluca. Vai se esconder na casinha. Ai, tá me sofrido aqui. Tá frio, né, Lu? Gente, olha, a criatura tá com frio. Botou o quê, Lu? Um roupão por cima. É. Eu estou com uma meia. Estou com essa meia calça. Estou com essa calça. Aí eu estou com meu roupãozinho. Com essa blusa, que é super grossa. Com a camiseta da escola. E com essa daqui, que é de manga comprida, gente. Três blusas, mais roupão. Duas calças, meia. Posso fazer uma pergunta? Pode. Quantos graus está aqui? Qual a sensação térmica em São Paulo? Quando eu estava na escola, porque eu estou com a roupa que eu estava na escola até agora, porque não dá coragem de tirar. A gente tá muito frio. E ignora meu cabelo, que tá todo bagunçado. É porque eu estava deitada no sofá, né? Aí ficou... Estou assim, né, Lu? Tá bom, vou soltar então. Eu estava deitada no sofá, né, gente? Aí bagunçou. Aí, bom, quando eu coloquei essa roupa, né? Estava três graus. Sensação térmica de três graus, galerinha. Três graus. É frio, hein, Lu? É, estava muito frio. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Pode. Você vai tomar banho hoje? Gente, ela é porquinha. Não, vou ter que tomar banho, né? Fazer o quê? Não, mami. Para de mostrar que ficou feio. Gente, essa é obra de arte da Lulu. Não, mami. Para, ficou muito ruim. Eu não acho que tá feio. Eu não gostei. Olha lá, Luísa. E estamos aqui no... Por trás das câmeras. Por trás das câmeras. Até a Miri tá de roupinha. Tá de duas também. Tá de Natal. Aqui, gente. Com o frio que tá aqui, só mesmo uma sopinha. Então, vamos fazendo uma sopinha aqui de carne. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tá muito, muito frio aqui. Então, uma sopinha vai esquentar. Olha lá a sopinha da Luluca pra esquentar. Tá bom? Tá quente, velho. Tá bom? Tá bom, Luluca? Vê se tá aprovado. Tá bom, Luluca, pai? Tá. Tá ótimo. Chegando o dia. Gente, aqui no Por Trás das Câmeras, olha. Luluca estudando pra quê, Lu? DG, gente. Pra quem não sabe, DG é desenho... Ai, não tá combinando nada a minha roupa. É desenho geométrico, né? E aí eu tenho duas provas amanhã, que é desenho geométrico e matemática. E eu tenho uma pausa aqui, né, gente? Porque... Que susto! Achei que era um bug. Já ia falar, gente... Bug. Não, gente, mas... Pessoal, coloquem aqui nos comentários em qual ano da escola vocês estão, porque eu estou no oitavo e eu não aguento mais a escola. Ai, gente, olha isso aqui. Mas precisa estudar, Luluca. É, precisa estudar, né? Olha isso aqui, gente. Eu fiz até uma bolinha aqui, porque parecia a bandeira do Brasil. Se fizer na prova... É zero, gente. E, ó, tem alguém que não tá muito preocupada com a escola, não. Já foi ali, bagunçou tudo, Lu. E tá deitada, ó. No travesseiro. Ela arrumou o lugarzinho dela. Ela arrumou o lugarzinho dela. Tá bom. Começo de prova, né, Lu? Você só tem essas. Não. Ainda tem várias pela frente. Até postei uma foto no meu Instagram feliz. Porque eu parei, né? Eu parei um pouquinho de estudar pra tirar a foto e eu fiquei feliz. Falta só algumas coisinhas aqui pra eu terminar de remuner. Então, tá lá. Tchau, Lu. Tchau. Tchau, Mili. Boa prova. Socorro, gente. Tchau. Tchau, Lu. Terceiro dia. Gente, eu tô aqui na escola. Gente, eu tô aqui na escola e olha isso. Dá pra ver? Faz aí. Gente, não sei se dá pra ver. Faz aí, Miki. Gente, tava muito frio. Olha esse estilo. Pera aí. Gente, tá muito frio. Eu tô tremendo. Uma eternidade depois. Gente, sexta-feira à noite. Estamos aqui no Por Trás das Câmeras. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Sexta-feira, 7h45. Muito frio aqui em São Paulo. De novo, já mostrei aí a sopinha aqui. Outro dia de sopa. E vou mostrar o que a família tá fazendo, então, gente. Ó, prestem atenção. Vou virar a câmera. Ali está o Luluca Pai. Frio, Luluca Pai? Um pouquinho, né? Assistindo a um filme. Esperando a janta? É. Mas eu ajudei a fazer. Ajudou, gente. Ele que corta todos os ingredientes aqui, os legumes. Vamos ver o que a Luluca tá fazendo nessa sexta-feira à noite. Estamos por trás das câmeras. O que a Luluca faz? O que a Luluca faz na sexta-feira à noite, Mili? É isso aí. Então me expondo aqui, ó. Spoiler! Não, é exposed. Olha lá, gente. Luluca ali, ó. Escondida embaixo das cobertas com frio. conversando com a Gabi. Para variar, né, gente? Para variar um pouquinho, né? A bagunça aqui de quem estudou a semana inteira, Lu? Mami, você tá me expondo. Não pode. Dá um oi aqui pra gente. Olá! Tudo bem? E tchau! Tchau! Até o próximo por trás das câmeras. E a Mili, lambendo a pata. Você viu o Reels que eu postei no Instagram? Não, vou ver! Vai lá dar uma olhadinha, então, tá bom? Pessoal, vão lá também no Instagram. Meu Instagram é luluca underline oficial. Galerinha, eu tô tentando postar bastante coisa lá, mas é que é meio difícil, porque eu não sei muito o que postar, mas eu vou tentar postar mais. beijo! Isso tudo é frio, gente. Você viu o meu Reels, Gabriela, que eu postei? Eu não cliquei pra repostar. Você repostou, Gabizinha? A gente continua aqui, tá ouvindo a conversa. Que isso, gente? Gente, acabou de chegar uma DM muito suspeita aqui pra mim. Ai, que medo. Quem é? É a Gabi. Que isso, Gabi? É a Gabi Bug. Foi encontrada. A cachorra da descabelada. Ai, meu Deus. Tão descabelada quanto sua dona. Vileca, por que você tá assim? O que aconteceu? Vileca, olha aqui, ó. Por que você tá assim, descabelada? A descabeladinha e a descabeladona. Vamos arrumar esses seus cabelos. Pronto, arrumamos. Tadinha, gente. Quarto dia. Gente, estamos aqui por trás das câmeras e vou mostrar pra vocês o que a Luluca vai fazer agora. Peraí. Tadinha, 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 o que você tem Tadinha, tadinha, tadinha. Oi, gente! Bom, gente, alguns dias se passaram, eu tô aqui com essa cara de sono, sem maquiagem ainda porque é cedo. O Luca tá na escola, o Luca pai tá em reunião e eu tô aqui, gente, editando o vídeo que vocês vão tá assistindo agora. E enquanto eu edito, deixa eu mostrar uma curiosidade, tem alguém que fica aqui comigo no escritório. Deixa eu mostrar. Gente, olha, minha companheirinha descabelada, olha lá, gente, com o cobertorzinho dela pra não passar frio, não é, Mili? É minha companheira de edição, fica aqui o tempo todo, gente, muito fofa, né, companheirinha, até a luz chegar. A hora que a luz chega, aí ela quer a luz. Esse vídeo ou por trás das câmeras eu procuro mostrar pra vocês um pouquinho de cada dia de quando a câmera não tá ligada gravando. Eu espero que vocês estejam gostando dessa série, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, porque tem muita gente que não é inscrita e a gente quer muito chegar logo aqui nesse canal a 2 milhões, a 3 milhões, a 4 milhões de pandinhas. muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui, obrigada por estarem acompanhando essa série. Um super beijo, gente. Tchau! 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 Tchau!